Música 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 Eu tô pegando Eu consigo mesmo, pai O Dico O Dico Olha, tem muita coisa Muita cara essa vida Engraçada, legal, pulo Vem alto, tinta, e... Maravilha Olha só Pra vagar Pra poder me pegar Como a criança se sangra bastante Eu quero ver o senhor Mas tem que subir aqui em cima Eu vou chamar Tem que dar a volta Que o tio vai montar praia com a mamãe Pra poder subir a escada ali Porque aqui é perigoso A bênção vai entrar Eu vou chamar agora As crianças, o pai, a família amanhã E a palestra vai vir pra conta oficial Vamos lá Vamos sair com a minha praia Ah, pera aí Pera aí Pera aí Aqui em cima Eu vou ter sentido que não Aqui vai levar uma caneca Que os seus Pabezinhos que vai vir Quem vai levar uma caneca O amigo que faz Coletar crianças Junto com uma caneca também, entendeu? Entendeu? E nós... Três minutos Agora A caneca com uma caneca Tudo, sangra tudo Entendeu? Vamos lá Vamos lá Colar do lado Pra todos os lados Do dia Trabalhar Deixa a ressergalha aí Por favor Tá todo mundo parado? Não conseguiu Fourier Vamos lá Vamos lá Vai no chão Vai no chão Vai no chão pra dançar Quero ver dançar Eu quero ver Sambando Mas eu vou ensinar como é que se faz Coloque a tua tua minha matriz Vai, 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 vai O brazo não tem a cor pra dentro Vai, 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 vai E assim vai pra baixo É assim que se faz E assim vai pra baixo Pode que a proposta se empurra, vai, vai Al Luncheçada Pode que a proposta se empurra, vai A escarrinha de quem tá dançando demais Carinha de quem tá dançando demais Vai, vai, vai Esse chão é diferente do povo Esse chão é diferente do povo Alô que não sabe Passei a bebida pra se liberar Esforço que andava por mim a batalha Vem de mim Eu sempre acuparei, eu sempre venho de mim Eu vou ensinar como é que você faz Eu vou ensinar como é que você faz Coloque a dor no dia, vai, 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 vai Eu vou ensinar como é que você faz Brasile pra nós é assim que você faz Brasile pra nós é assim que você faz Brasile pra nós é assim que você faz Vai, 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 vai Volte a bebida em dia, vai, vai, vai Volte a bebida pra sempre pra nós Forço que andava por mim a batalha Vai, 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 vai Vai, 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 vai Eu vou ensinar A dança da mochila da fora do dia A dança da rocha da roba da sola do �a da sola do �a da!" A dança da rocha da fauna da SAPO Música Adoro crianças, adoro família Eu já sonhei a vencedora Mas eu estou um pouco em dúvida Mas resolvi pegar Um abadá que quem vai entregar É meu querido João Meu amigo Meu parceiro Então por isso Eu vou pedir para o pessoal tocar mais um pouquinho de música Que eu tomo um pouquinho de dúvida Entendeu? Aí É o seguinte Vai ser diferente Eu vou escolher três crianças Eu quero as crianças aqui Mãe, pai É o seguinte A criança que ganhar Uma delas vai ganhar um abadá A outra vai ganhar uma caneca com cinco vales Pode ser cachorro quente Pode ser chope para o pai, para a mãe Pode ser refrigerante, água, suco de laranja Suco de uva também E a terceira criança Também vai ganhar um caneco Atenção Criançada E senta Brincadeira de criança Como é bom Mas ainda vai me dançar Como é bom Mas ainda vai me dançar Como é bom Como é bom Vamos ser feliz Como é bom Brincadeira de criança Como é bom A da vida, a da brasa A da vida, a da brasa A da amor e esperança A da vida, a da vida O que é sempre isso, como o leu Chubi da vida, chubi da vida 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 Vamos nessa 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 Se a mamãe tem que mereça Que você vai ter A doa galera pode pensar Quando o mar e o Deus Você tá rápido, eu tô rechando, você vai te ver A luta é pra se pensar, presta atenção Pegue a gatinha, se ele se passa A luta é pra cá, no lado de cá Coitado pra gatinha não largar Pra essa gatinha não largar Pra essa gatinha não largar Bem, bem, do lado de cá, do lado de cá Coitado pra gatinha não largar Pra essa gatinha não largar Se não conseguir pegar uma vacação Eu vou ensinar a nova vai estar A luta é pra cá, no lado de cá A luta é pra cá, no lado de cá A luta é pra cá, no lado de cá Coitado pra gatinha não largar Coitado pra gatinha não largar A luta é pra cá, no lado de cá A luta é pra cá, no lado de cá A luta é pra cá, no lado de cá A luta é pra cá, no lado de cá A luta é pra cá, no lado de cá A luta é pra cá, no lado de cá A luta é pra cá, no lado de cá A luta é pra cá, no lado de cá A luta é pra cá, no lado de cá A luta é pra cá, no lado de cá A luta é pra cá, no lado de cá A luta é pra cá, no lado de cá Tchau, tchau, tchau.